O Piquet recebe aditivo de 6 milhões do governo Bolsonaro. O contrato foi assinado sem licitação com o Ministério da Agricultura. Isso aqui, Piquet, ele aqui, chofer de jumento, doa 501 mil e se torna o maior doador. Esta é a modalidade que o senhor Bolsonaro usa para desviar dinheiro do governo para bolso dele mesmo ou do partido. Presta atenção, ele faz um contrato com o agronegócio, uma empresa do agronegócio. Depois o dono dessa empresa faz uma doação milionária para a sua campanha. Julgue você, não sou eu que falei, mas está aí. Aprenda, entenda que é assim que ele faz. Desse jeito fica fácil roubar e ninguém descobrir. Isso é o roubo consentido e legal. Bom, mas ele é de direita. Você de direita também, pelo jeito concorda, roubar e não pagar, né? Então, é isso aí, galera. Presta atenção. Ele não está roubando nem a empresa. Não, ele está roubando você. Bolseminho, rico, cheio do dinheiro que paga os impostos mais caros, né? Está roubando de mim. Eu sou pobre. Agora de você ele está roubando e você me partiu. De amigo, é isso aí. O cara põe no seu e você ainda gosta. Lula, para mudar essa bagunça. Eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a universidade brasileira de 3 milhões e meio de estudantes para 8 milhões de estudantes. Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia, negra, filha de empregada doméstica, de faxineiro, tem filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram o direito de ganhar a cidadania.